O presidente Lula já chegou à cidade de São Sebastião, que é a mais afetada até o momento pelas consequências da chuva. E eu vou trazer aqui imagens e todas as atualizações para você nesse dia 20 de fevereiro. Lula estava viajando, ele estava na Bahia, mas ele chegou hoje ao litoral norte. Essas são as imagens que a gente recebeu agora da equipe do presidente Lula, que está sobrevoando a região do litoral norte. Ele chegou a São Sebastião agora há pouco, ele chegou na base aérea de São José dos Campos e depois se deslocou até a região do litoral para acompanhar o resgate e também o atendimento às vítimas na região, que a gente tem de informação até o momento, como eu disse, é de que 36 pessoas, pelo menos até o momento, morreram. 40 pessoas desaparecidas, centenas de pessoas também desabrigadas, a situação é de rodovias também interditadas. Então há uma dificuldade realmente do acesso das emergências, do socorro a essas pessoas em lugares mais ermos. A defesa civil, que a gente vai conversar ao longo do programa também, diz que o volume de chuvas em São Sebastião, em 24 horas, superou o esperado para todo mês. Então, num dia em São Sebastião, em menos de 24 horas, a gente teve o esperado de chuva para todo o mês de fevereiro. São Sebastião, então, é a cidade mais atingida, mas a gente tem também outras cidades que foi, inclusive, em São Sebastião, em outras cidades, decretado o estado de calamidade, em Ubatuba, também Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. E o governo federal já reconheceu o estado de calamidade em São Sebastião. Salve o vídeo e baixe o Quai para assistir a mais vídeos deste criador.